Música Muita coisa mudou na vida de Carlo Antonini na nova temporada de Psi e ele agora tem uma nova companheira de trabalho Café? Quero Ele tem sempre uma companheira colega, digamos assim, feminina ao seu lado Ele tinha a Valentina, que era a pessoa com quem ele caminhava e com quem ele discutia várias questões, inclusive relativas aos pacientes Essa profissional precisava ser substituída por uma outra E aí, evidentemente, que entre as diversas candidatas ao cargo ele foi escolher aquela que parecia mais interessante nos olhos do Carlo Antonini Tem filhos? Não Não tem E você? Tem filhos? Ela é uma personagem que tem também a sua complexidade, as suas manias, né? Um apartamento sem objeto algum, porque objetos são sempre peças de apego que a gente tem e ela gosta de ser desapegada da vida As coisas só servem para ajudar quem não tolera a ausência dos outros Ela é bem peculiar, assim, ela não se apega a coisas, não se apega a pessoas Ela cria relações de afeto, mas demora um pouco mais de tempo para criar esses vínculos Tem dias, noites, domingos, que eu sinto falta de paciente A gente, aos poucos, eu acho, vai se libertando um pouco da relação de Carlo e Valentina que é um pouco uma função dramatúrgica meio parecida e vai criando uma nova relação para Carlo e Maria Clara Eu acho que a gente, nessa terceira temporada, começou a plantar sementes Linda moça, não? Linda Mas já vem com uma filha Eu não sinto que você tenha um amor profundo por criança O passado está presente Psy, nova temporada Uma produção original HBO